O resultado de Rafael Liner Dias em seus LL, percurso com duas faltas, com uma falta, quatro pontos, mais cinco por excesso, totalizando nove pontos em 69 segundos, 99 centésimos. Tem um pãozinho, né? Igual, né? Ó, olha a parte de bota que não dá com a porta não tem mais tempo. Música 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 Olha lá, ó. Chegou. Chegou. E a lança da prova na categoria extra para Maren Brindweiss, uma busca por custos de faltas 48 segundos, 70 centésimos, diferencial de 30 centésimos ao tempo ideal da prova. Tem que ser?